Várzea Grande tá que tá, tá mais fácil ir para a escola, tá melhor para os estudantes de VG. Milhares de sorrisos tem um só motivo aqui na cidade, o passe livre. Essa conquista era um sonho antigo dos estudantes de Várzea Grande, que tornou-se uma realidade em 2023, na administração do MDB. Eu atravessava a cidade e chegava na escola cansada e suada, agora tá bem melhor. Minha vida melhorou muito, eu chego tranquilão na escola, 100%. Minha mãe ficou muito feliz, ela gostou bastante da notícia, que eu iria poder me locomover sem precisar pagar nada. O benefício atende a cerca de 8 mil estudantes que moram em Várzea Grande, garantindo o direito ao passe livre nas passagens municipais, na ida e volta da escola, em todos os dias úteis da semana. O passe livre facilitou muito, a economia é muito grande mesmo. Foi muito importante, como para mim, como para as outras famílias também. Para depender do dinheiro meu e da mãe dele, nós não íamos conseguir, porque é só a passagem muito cara. Fiquei muito feliz mesmo. Garantir a passagem de ônibus 100% gratuita para os estudantes de Várzea Grande é mais uma conquista para os jovens. É um investimento no futuro e no desenvolvimento de Várzea Grande. Cá para nós, com o MDB, Várzea Grande melhorou. E melhorou muito. Várzea Grande tá que tá, tá bom demais. Várzea Grande tá que tá, tá bom demais.